Fala aí pessoal beleza hoje tá para vocês mais um vídeo seguinte será o fim do picape não terá mais atualizações tá é hoje eu vou estar falando tudo nesse vídeo sobre isso tá então é muito importante que você assistir até o final tá para entender tudo tá é também eu já vou pedir para você já deixar o seu like já se inscreva no canal e ativar o sininho das notificações você fazendo isso não pode mais nenhuma novidade aqui do canal beleza é pessoal é eu tô com essa voz aqui um pouquinho estranha porque eu tô gripado tá e tem uma cara dor de garganta daí essa voz aqui tá mas só tomar os medicamentos eu tô melhorando beleza mas bom o fim do picape bem eu acho que o jogo não vai chegar ao fim tá não vai porque o lado já 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 deu um passo para o jogo de na verdade são três três passos ele já deu um e foi desenvolver o jogo que já foi o outro foi lançar o jogo e agora tem que fazer o terceiro passo que é a lançar atualizações tá mas eu acho que o jogo não vai parar não tá eu acho que não vai porque eu já tenho um desenvolvimento muito ele tá no desenvolvimento bem grande tá inclusive tem várias novidades que ele possa ver que aí eu acho que não vai parar agora enquanto agora não tá bom e cadê as atualizações eu acho eu não tenho certeza mas bem talvez se for isso que eu tô pensando não sei tá mas eu acho que ele tá fazendo muita coisa no jogo porque talvez no próximo ano que é de 2022 talvez ele vai fazer algum trabalho um curso assim e talvez ele não vai ficar tanto tempo assim no jogo então ele vai lançar nas atualizações conforme 12 de duas em duas semanas de três ou até um mês para segurar até terminar acho que o trabalho curso ou ele tá fazendo isso para lançar mesmo uma mega atualização não sei mas vamos esperar né mas uma hora sai tá e quando sair você tá doido e quando sai nova atualização bem não sei se vai sair ainda esse ano mas eu acho que sim tá mais bem já estamos em novembro e nada da atualização e nada eu acho que se a atualização não sair esse mês eu acho que vai ficar para dezembro tá mas eu acho que de dezembro não passa porque o jogo já tava mais de quatro meses sem atualizar pessoal não vai ficar é quase meio ano se atualizar tá então eu acho que eu acho que de dezembro eu acho que não passa beleza mas então é isso pessoal esse foi o vídeo falando um pouco sobre picape espero que tenham gostado espero que tenha entendido tá deixa nos comentários que você acha pois então é isso até o próximo vídeo falou fui tchau